Olha, o período junino também é um mês das comidas típicas, é canjica, pamonha, mugunzá. É por isso que as vendas do milho aumentam consideravelmente nessa época do ano. O mês de junho finalmente chegou. E a gente não pode falar do período junino sem um dos personagens principais, o milho, claro. Um alimento extremamente versátil. Algumas pessoas compram por causa da tradição, mas outras amam o alimento e o consomem durante todo o ano. É o caso de seu Francisco. Toda semana eu como milho. O senhor prepara como milho em casa? Isso é cozinhado, a mulher faz o molho também. Nessa época do ano, a oferta também aumenta, porque estamos em plena colheita do milho em alguns lugares. O que garante um mês junino repleto de comidas típicas. Seu Marcão trabalha na Cobal há 30 anos, mas vende milho verde e tem só 10. Ele pega a mercadoria do Ceará de muitos municípios. A unidade custa 70 centavos, a mão com 50 milhos, 35 reais e o cento, 70. A expectativa é aquela enorme, que a gente fica com aquela esperança de vender, recuperar o ano todinho. Nesse período agora de junho, a gente fica com aquela expectativa de alcançar aqueles objetivos que a gente tenta o ano todinho. E a gente aproveita, é como no abril, mês da Semana Santa, nós aproveitamos também o mês de junho. É o mês de ganhar dinheiro. Eduarda também vende milho na Cobal durante todo o ano. São mais quatro bancas como esta. Chega o mês junino, a procura cresce e o valor diminui para os clientes. A unidade está por quanto? Hoje está de 8 por 10, no caso a unidade sai de 1 em 25, mas daqui para sábado vai estar de 1 real. E também tem gente que compra para revenda, no caso é para revenda de muito, que o povo conhece muito com uma mão, duas mãos. Aí a gente diminui o preço, já que é para revenda, o povo ganhar também, né? E durante, você me disse que passa o ano aqui todinho junto com seus companheiros, né? Vendendo milho. É um mês bom que dá para lucrar, vamos dizer assim, que dá para tirar como se fosse o ano todo de vendas? É, é sim. A gente passa o ano todinho, no caso. A gente não falta milho. Não é só no mês de junho que a gente tem milho. É todo ano, todos os meses a gente tem. E a gente ganha bastante. Não dá para resistir. Seu Ivanico, por exemplo, estava comprando milho para fazer candica. Estou levando 11 espigas de milho. Vai fazer o que com elas? Para a mulher fazer a candica, a pomonha. Já começa o mês de junho no gás. Porque ela sempre gosta de fazer mais cozinhada. Aí eu vim aqui na Cobal, digo, vou levar um milho, mas enquanto que é do supermercado. E as possibilidades para os pequenos comerciantes só amadurecem nesta época. Principalmente quando chega o dia de fogueira, quando a busca pelo milho se fortalece ainda mais. Os dias da fogueira aí é incomparável. A gente vende o dobro de tudo, sabe? Porque os dias da fogueira o pessoal vem com a tradição, né? Leva para a fazenda. Tem aquela festa toda na cidade. A gente vende o dobro de tudo. Hoje eu vou levar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL